Existem aí dezenas de formas de trabalhar com a boneca. É possível trabalhar direto com o algodão, molhando o produto no algodão e passando o algodão, porém, é necessário fazer um processo que as pessoas costumam chamar de queimar o algodão, que é fazer uma bola com ele em cima de uma superfície de madeira áspera, para ele meio que enrolar essas fibras aqui para não acontecer de soltar a fiapo quando a gente estiver passando. Essa é uma das alternativas. A gente vai usar uma que vai facilitar nosso trabalho, que é pegar um pedaço de pano de algodão, de preferência, de preferência não, obrigatoriamente de algodão, 100% algodão, branco, que não esteja tingido com nada e de preferência limpo. A gente vai botar o algodão aqui dentro, vai fazer uma espécie de uma trouxinha. O ideal é amarrar com alguma coisa aqui, eu vou usar uma abraçadeira, só para evitar dele se desmanchar quando a gente estiver trabalhando. A gente faz essa trouxinha aqui e é por isso que as pessoas chamam de boneca. Fica aparecendo essa trouxinha aqui. Qual o material que a gente vai utilizar para dar o acabamento? Aqui a gente poderia usar infinitos materiais, tinta, verniz, verniz marítimo, seladora. Eu passaria o dia inteiro aqui relacionando materiais que a gente podia usar. Eu vou usar o verniz, no caso, a goma laca purificada. Esse produto aqui, não estou fazendo propaganda da Acrilex, tá? Se a Acrilex quiser entrar em contato aí e fazer uma graça, eu agradeço. Esse material é extremamente simples de trabalhar, dá um resultado muito bacana e é muito barato. Eu paguei acho que foi 5 ou foi 6 reais em cada tubinho desse aqui. Esse aqui vocês encontram em loja de artesanato. Dificilmente em loja de material de construção vocês vão encontrar. É mais em loja de artesanato. É uma goma laca. É algo parecido com o verniz asa de barata, que os marceneiros trabalham. Tem essa aqui, que ela tem uma característica de ser um pouco mais turva, um pouco mais leitosa. E tem essa aqui, que é a que eles chamam de purificada, que ela é transparente. Eu, particularmente, gostei muito do resultado disso aqui. Eu sei que você vai me perguntar, Posso usar um violão? Posso passar isso aqui num violão? Dar um acabamento no violão? Eu estaria, se eu disser que não, eu estaria errado. Mas também se eu disser que sim, eu também não vou estar tão certo. Por quê? Esse não é um material tão resistente. Se você aplicar sobre um instrumento, sobre um violão, vai te dar um brilho, vai te dar um resultado legal. Só que com o tempo ele começa a arranhar. O ideal para um violão seria o PU, ou então o verniz nitro. Esse aqui ele quebraria um galho. De repente, para fazer um retoque, alguma coisa ou outra, dá para quebrar um galho. Até daria para aplicar em todo o instrumento. Mas não fica um resultado 100%. Ao longo do tempo, isso aqui vai descascar, devido ao suor, devido ao contato ali com o instrumento. Então, a resposta seria sim e não. Vai depender de como você vai usar, de como você vai aplicar. Enfim. Então, eu vou usar essa aqui. Não vou usar a indiana, eu vou usar essa aqui, que é a purificada. Não tem mistério. Aplicou aqui, ó. É só esticar. O ideal é que você utilize, aplique, seguindo o veio da madeira, tá? Aqui eu vou fugir um pouco da regra do veio da madeira, vou aplicar contra o veio, mas não tem problema. Percebam que o resultado é muito bom, fica muito bacana. E o bom também é que seca muito rápido. Como ele é a base de álcool, ele evapora muito rápido. E o bom também é que seca muito rápido. Pessoal, lembrando que eu estou aplicando contra o veio da madeira Porque eu não estou muito preocupado com o acabamento O ideal de você passar esse produto é no sentido do veio da madeira Nunca no contrário Aqui como é uma peça que não é uma peça de decoração, não é uma peça de ornamentação Eu não estou tendo esse cuidado de passar seguindo o veio Mas se você for aplicar isso aqui no móvel de sala Um móvel que requer um cuidado um pouco maior, um acabamento mais fino O correto é que você aplique seguindo o veio da madeira O que você for aplicar isso aqui no móvel de sala E aí 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 Depois que a base do nosso suporte está praticamente pronta Chega a hora da gente colocar a dobradiça Que é o que vai permitir abrir e fechar o nosso suporte Só que essa dobradiça Ela vai ter que ser colocada Aqui entre uma peça e outra De modo que quando a gente feche Ele feche o mais uniforme possível Então como é que a gente vai fazer isso Uma vez que ela vai ser parafusada por dentro Eu até poderia parafusá-la por aqui por cima Dessa forma Mas eu acho que fica mais bacana Fica muito melhor acabado Se a gente colocar a dobradiça por dentro E qual é o macete aqui? Como que a gente vai conseguir fazer Essa marcação de forma correta? Aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos usar um pouquinho de cola Super Bonder Só para poder posicionar Essa dobradiça de forma correta Depois a gente faz a... A gente parafusa Aqui a gente vai ter que fazer Um pequeno malabarismo A gente vai alinhar Perceba que a dobradiça já está aqui Com a cola Vou pressionar um pouquinho Só para ela Ter o mínimo de aderência Depois a gente vai abrir E colocar os parafusos Com a cola Com a cola Vamos lá. Agora a gente vai fazer mais dois furos com a broca mais ou menos da espessura do barbante. Vamos procurar alinhar a peça. A gente vai colocar, fazer um furo aqui e outro mais aqui na frente, que serão exatamente... A gente vai colocar um furo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Agora tudo que a gente precisa fazer é transpassar o barbante, dar um nó de um lado, a gente vai medir mais ou menos de modo que ele não fique nem muito aberto, nem muito fechado. A gente vai medir. Pode botar um instrumento aqui em cima para poder medir. Eu acho que essa abertura aqui está perfeita. E então vai medir. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui atrás. Esse aqui de trás a gente já tem uma referência do da frente. Então a gente vai manter o mais uniforme possível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá finalizado o nosso projeto. Aqui, terminou de tocar, ele cabe em qualquer local, do lado do banco do carro, porta-malas, em qualquer canto, inclusive dentro do próprio bag do instrumento. Dentro da própria capa da guitarra, do violão ou do baixo. Dá pra encaixá-lo ali dentro da mochila. Quando você for tocar, terminou de tocar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês coloquem em prática e façam esse tipo de suporte, que é muito bacana, é muito fácil de levar, é muito fácil de guardar. Cabe em qualquer local, dentro de um porta-malas de um carro, ao lado do banco do carro, dentro da mochila, dentro do case do instrumento, na capa do instrumento. Ele é muito simples e muito funcional. E lembrando que estamos passando por tempos difíceis aqui no Brasil. Então se você está desempregado, está aí o convite. Façam um material desse aqui. O material que vocês viram aí é simples de encontrar. Isso aqui a gente acaba encontrando até jogado na rua. Infelizmente as pessoas descartam esse tipo de madeira. Na maioria das vezes vão para os lixões, vão ser queimados, vão ser triturados. Então fica a dica. Façam esse tipo de suporte e venda. É uma fonte de renda. Dá para ganhar um dinheirinho fazendo um produto que vai ajudar muita gente aí que termina de tocar e muitas vezes deixa o instrumento encostado em uma parede, em algum lugar. Espero que vocês façam esse suporte. Espero até que façam melhor do que o meu. Soltem a imaginação. Soltem a criatividade. Façam algo diferente disso aqui ou igual. Mas façam. Tentem fazer. Não esqueçam de me marcar. Eu estou deixando meu Instagram aqui embaixo. Ao fazer esse tipo de suporte. Tirem as fotos. Me marquem aqui no Instagram ou então no Face. Ou se preferir, estou deixando um e-mail também. Um e-mail tem no blog. Acessando o blog lá vocês têm todos os meus contatos. Acessem o blog. Lá tem o meu e-mail. Mandem para mim por e-mail que eu quero muito compartilhar com vocês e ver como vocês estão fazendo isso aqui. E vou torcer para que dê tudo certo. Ok? Qualquer dúvida, caso tenha alguma dúvida sobre algum material, sobre alguma coisa, sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo ou então me mandar por e-mail. Valeu, pessoal! Se ainda não é inscrito no canal, também não perde tempo. Aproveita, clica aqui, inscreva-se e a gente se vê numa outra oportunidade. Valeu, gente! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!